Música Bora prefeito Tófilo Pereira Música O nome dele é Elzinho Música Grava tudo Sandro José Meu professor Ivan Seu nome, viu Música Música Tenho uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Diz assim Música E quantas vezes eu falei Por que você me iludiu assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Aquela Iba solta a voz e canta assim, ó Diz Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Música Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Música Música